vamo que vamo galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho aqui onde nós vamos jogar mais um pouquinho aqui de Need for Speed Underground 2 então vamos aqui sem mais delongas da onde nós paramos Eita Jesus vamos aqui aceitar que esta corrida marota é uma corrida de derrape então vamos lá acelerando forte aqui essa parada mano os comandos estão meio estranhos há uma Audi zona ali mostra moleque rapaziada já tá com seus carros ultratunados e eu aqui com o carro Zé Bahia sem nada pra vai vai embora vai isso vai embora que senão você vai acabar me atrapalhando aí vai ficar batendo em mim não vai deixar eu fazer meu derrape modafoker ah não caralho perdi quatro mil já aí já deu aquela bela ramelada galera tenho jogado muita coisa em velho nos últimos dias gravado não mas testado bastante coisa houve aquela promoção na steam aonde tinha os codes pra baratinho aí tudo pelo quase pela metade do preço até menos da metade do preço eu acabei comprando o code BO2 comprei o de MW2 eita Jesus MW2 também eu comprei meu comprei bastante coisa aí comprei o code 5 pra me jogar a campanha então meu tá muito da hora velho cara você é maluco cara muito top agora a única coisa que eu preciso pegar amanhã é de jogar no tecladinho que o bagulho é feio hein mano pra quem não manja e a galera do PC jogar muito cê é louco mano acho que isso eita cai a dona de frame isso que eu não tô gravando com fraps tô gravando com a placa mesmo vamos lá Datão agora é só correr então já estamos vencendo aqui boa moleque uuuuh primeiro lugar 69.157 monstruosamente aqui certo então vamos lá continuar aqui vamos dar um continuar voltar ao modo exploração vamos dar um save logicamente certo porque todo progresso é válido então vou fazer assim eu vou chegar na próxima corrida e assim que eu tiver lá deixa eu só abrir essa cartinha aqui pra gente ver o que tá rolando assunto laterais saída de ar e espelhos de carbono opa calma aí filho vamos lá é coloque um pouco de estilo no seu carro nas oficinas da Axis de Bionville poderá encontrar novos modelos laterais saída de ar e espelhos de carbono então o bagulho tá ficando da hora luzes aqui também que seus amigos e inimigos saiba que você quer quem é que passa com as novas luzes do seu carro novas cores nas lojas de acessórios então daqui a pouco a gente vai lá pra dar uma belada equipada nessas paradas aí nós temos aqui uma corrida aqui do lado então vamos chegar lá e já volto com vocês bom galera como prometido já estamos aqui ó de frente com a corridinha vamos dando aqui uma bela de uma freada e é uma rezinha vamos entrar aqui uma corrida de aceleração aqui galera vamos lá da hora que eu nem lembro o comando aqui vamos lá galera vamos lá acelerando forte aqui essa parada certo vamos que vamos que o show não pode parar uma troca perfeita muita velocidade aqui nesse bagulho passei do tempo ali dei uma ramelada pega pega passou do ponto de novo mano se der continua dando essas rameladona aqui eu vou me ferrar velho vai vai filho troca perfeita e vamos acelerando aí manda esses caras pra casa do caralho sai sai de trás de mim filho sai de trás de mim moleque uuuu mano a gente vai ganhar no susto vai 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 uuuu sai sim bingo moleque mais uma vitória pra conta aqui galera tentei fazer facecam jogando um jogo de pc mas eu não consegui cara sou muito ruim na plataforma você é maluco vamos aqui voltar ao modo exploração eu tentei fazer uma facecam aqui jogando no pc mas o meu programa parava de gravar eu não sei qual é que é o pezinho que tem que fazer vamos ver aqui as nossas cartinhas como é que tá cadê aqui esse assunto eco a oficina mecânica de byville acabaram de chegar ao outro lado do mundo as ultimas novidades em eco instale ele em qualquer oficina já temos melhorias ali então acho que o próximo vídeo a gente já começa com as melhorias assunto de componentes uma das lojas de componentes no distrito de forte união procure uma luz amarela esverdeada e o distintivo das lojas de componentes são grandes e azuis então vamos lá no próximo vídeo aqui acho que vou encerrar o vídeo fazendo essa última corridinha que tá aqui na nossa frente aqui certo? não precisa nem daquele belo daquele corte ela já tá aqui só que não ela tá lá do outro lado vamos entrar aqui a próxima esquerda então galera eu tentei fazer o facecam aqui né pra trazer tipo com o facecam pra ficar mais bacana mais legal mais bonito mais tudo porém eu não consegui porque como eu disse na hora que eu vou gravar o programa para aí eu não sei qual é que é que tá acontecendo então vamos lá nossa eu vou frear eu solto o nitro tá uma beleza então vamos lá vamos entrando aqui nesta corrida tipo de corrida de 2.65km é uma corrida relativamente curta mas galerinha vamos lá então aqui a última corrida do dia de hoje vamos que vamos o show não pode parar vamos ver se meu carro vai aguentar essas caras da Mega Masters aqui é uma corridinha aqui certo de porcentagem aqui que seria mesmo ponto a ponto ali no nosso GTA então vamos lá opa os caras já estão ali se dando aquelas belas acotoveladas ali um joga pro outro outro joga pro um e vamos que vamos que o show não pode parar correndo aqui monstruosamente ai Datera vai Dadão acelera moleque vamos que vamos boa já ficou pra trás aí filho fica aí pra trás fica vai com Deus vai isso oh moleque acho que aqui é freio de mão acho que é esse botão aqui ó eu coloquei eu coloquei eu dei uma regulada aqui no controle porque eu fui jogar aquela corrida de aceleração cara não rolou não velho não tinha não tinha como mudar as marchas não tinha nada o controle estava totalmente bugadão ali tipo desconfigurado na realidade não era bugado e ai vamos lá agora que é o ponto mais de mais velocidade da corrida então é onde a gente tem que simplesmente dar um ganho de velocidade ai só que eu acabei ficando sem quase 100 litros ali não é uma boa estratégia pro jogo porque os caras vão colar aqui nas costelas e é capaz de eu perder a corrida então vamos acelerando aqui forte 69% aqui na corrida já foi passada 74 opa vamos lá isso datão fizemos a curva certinho coisa linda de Deus vamos pegar aqui um um nitrinho não pegou o nitrinho nas costelas de uma ladra olha lá o 85 tem que tomar cuidado aqui toma cuidado aqui isso bora agora mano nitro nitroso já era foi pra conta moleque foi pra conta moleque e assim galera vou terminando essa gameplay do dia de hoje se você gostou deixe seu like se você gostou mas ainda não é favorito do vídeo não era inscrito no canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar elas porque você não pode perder o conteúdo também as pages de GTA a qual faz parte queria falar pra vocês no próximo vídeo nós já vamos começando ali nas lojas como vocês viram já tem aí várias melhorias e aí nós vamos começando indo para as lojas então é isso galera desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e eu fui e aí